Meus queridos amados irmãos, a paz do Senhor, graça e paz, Deus abençoe a cada um, a paz de Deus. Aqui no Salmo 42 diz assim, como o servo Brahma pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por Ti, ó Deus. Como o servo Brahma pelas correntes das águas, para matar a Tua sede, assim meu Deus. Assim suspira a minha alma por Ti, ó Deus. Assim suspira a minha alma por Ti, meu Senhor. Meu Deus, meu Deus, assim suspira a minha alma por Ti, meu Senhor. Meu Senhor. Meus irmãos, o objetivo deste canal é de pregar o Evangelho a toda criatura. Seja ele carroceiro, seja ele presidente de uma grande nação, seja ele a um grande traficante. Aqui eu não escolho ninguém para pregar, não. E não tenho medo de pregar para grandes, pequenos, traficantes. Aí você diz, ah, mas você prega porque aí... Não, você é besteira. Qualquer pessoa, se quiser, pode me encontrar através do celular. Mas eu jamais irei dizer que Jesus salva, que Jesus liberta. Liberta traficante. Traficante do PCC, da miséria. Livra do mal. Se você morrer nessa situação, você vai queimar no fogo do inferno. Agora, há um escape para você. Há uma saída para você. O seu escape, a sua saída, não é o seu dinheiro. Não é os seus bilhões nos bancos, nos paraísos fiscais. O seu, a sua solução está em um homem, chamado Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. O Putin precisa de salvação. O Biden precisa de salvação. Todos os grandes e pequenos precisam de salvação. O Tio Pio precisa de salvação. Esse aí, esse novo que tem aí, bilionário, né, que veio falar com o Bolsonaro no Brasil. Precisa de salvação. A salvação é um engano pensar que a salvação é somente para aqueles que moram na rua da gente. A salvação é para rico, pobre e miserável. Creia em Jesus Cristo. Creia em Jesus Cristo e verás a glória de Deus na tua vida, meu irmão. Creia no Senhor Jesus. Creia em Jesus Cristo, você rico, pobre, miserável, líder de facções criminosas, líder do que for. Você só tem jeito com Jesus. Você, quando morrer, você vai ter sete paus e areia por cima do caixão. A tua fortuna vai ficar. A tua riqueza vai ficar. Dizem que o... Eu não sei o nome dele, mas é esse cidadão que vive aqui no Brasil, né, que tem vários projetos. Diz que ele é o primeiro homem do mundo a ser trilionário. Irmão, isso não vale de nada, irmão. Irmãos, isso não vale de nada. Eu tenho vergonha quando eu vejo homens nas esquinas das ruas falando sobre salário de jogador. É de quem não tem o que fazer. Ah, mas Messi agora, ah, mas aquele bem-bado, não sei o que, agora é o maior do mundo, não sei o que, o Neymar. Rapaz, isso é de quem não tem o que fazer. É de quem não tem o que fazer. Você não tem o que fazer. Pega a Bíblia, mesmo sem entender, leia o versículo. Pega a Bíblia, mesmo sem entender, leia o versículo. Deixe a vida desses caras para lá. Porque suas fortunas não valem nada. Seus helicópteros, seus hiates. Irmão, isso não vale nada, irmão. Isso não vale nada. Você ter casa com piscina, você morar numa mansão em boa viagem, numa cobertura com piscina, quadra poliesportiva, L ponto. Isso não vale nada. E não é pecado, não é pecado. Não é pecado você rir. Agora, desde que você também se lembre que por trás de você tem gente miserável passando fome, sem casa. Sem casa. Desde que você se lembre. Não é essa pesteirinha que você faz de ajudar uma restituição de caridade. Criança. Ah, fazer aqui uma creche. É bom, é maravilhoso. Ah, fazer aqui um campo de futebol para tirar os meninos do crime. É bom, é maravilhoso. Mas, diante do que você ganha, isto não é nada. Isto não é nada. Diante do que você ganha. Olha aí, irmãos. Quando eu falo aqui dos pastores que estão em seus respectivos lugares. Irmãos, eu quero dizer para vocês que eu respeito o anjo do Senhor, o homem que está liderando a igreja. Eu respeito aquele homem que foi colocado por Deus para liderar uma igreja, as ovelhas. Mas, não respeito o que Deus colocou e ele simplesmente se desviou dos mandamentos de Deus, do estatuto da igreja e entrou no pecado. Irmão, eu estava assistindo um vídeo em que o irmão pedia para que o irmão da igreja fosse na casa dos idosos, agora na doença, fosse na casa das igrejas, na casa dos irmãos, para saber o dia que ele recebe o dinheiro. Porque nesse dia, era o dia que você deveria levar a santa ceia para ele. A santa ceia para ele. Olha, você... O vídeo está aí rodando. Você, meu irmão, você procura saber com o diabo, com o perpítero, você procura saber o velhinho, a velhinha, qual é o dia que ele recebe dinheiro, aí ele diz, é dia tal, aí naquele dia, você leva a ceia para ele, aí pede o cartão dele e passa na maquininha. Porque a gente depende dos velhinhos da igreja. E é verdade, não tem quem faça um velhinho desse deixar de entregar o seu dízimo à igreja. Não tem quem faça. Agora, imagina a falta que 120 reais faz a uma pessoa que ganha 1.200. Imagina. aí, meu irmão, quando eu falo mal, quando eu digo até que ele vai para o inferno, é do pastor que pega o dízimo da igreja e passa sete anos com uma segunda mulher. Eu não quero usar os termos fortes, não. Aí, eu vou falar a sua segunda mulher. Como foi aqui na Paraíba. Isso, ele mesmo declarou. Já pensou você pegar o dízimo, sacrificar todas aquelas velhinhas e durante sete anos você usar ele para aquela segunda mulher. Você já já imaginou você pegar o dízimo da igreja para tomar os uísques mais caros para você viver viajando pela Europa. E, já que eu não pago, vai todo mundo, né? Vai esposa, vai cunhado, vai cunhada, já que eu não estou pagando, vai todo mundo. Ora, irmãos, irmão, bote a cabeça para funcionar. Você já imaginou eu pegar o dízimo da igreja para pagar a um programa feito com um travesti? Depois que eu ouvi isso, irmão, eu nem eu passei assim umas duas noites somente pensando você já imaginou você pegar o dinheiro da igreja para pagar a um travesti que eu não tenho nada contra os travestis. Cada um faz do seu corpo o que quiser. Eu estou apenas dizendo que aquele dinheiro não é para esses serviços. Aquele dinheiro é para a igreja, para construir mais igreja, para a água, a luz, para socorrer uma viúva. Eu conheço um pastor que o dízimo da igreja ele constrói casa para quem não tem casa. Agora imagina o galardão deste homem nos céus. Agora irmão, o homem diz qual é o céu que ele vai me diga me diga aí escreva escreva aí nos comentários qual é o céu que esse homem vai. Não tenha vergonha não escreva. Se você for contra mim escreva. Se eu estiver pecando escreva aí nos comentários um homem que pega o dízimo da igreja para durante sete anos pagar a sua segunda mulher ele como pastor de uma igreja de um ministério um homem que é filmado saindo da casa de uma mulher um homem que pega o dízimo para pagar a um travesti ó meu irmão me diga qual é o céu que este homem vai se se você falar que ele vai para o céu eu deixarei de ser crente hoje e vou cair na prostituição porque se todo mundo vai para o céu então precisa você viver uma vida de santidade porque não é fácil não viver uma vida de santidade não é fácil não está pensando que é fácil não é fácil não não é fácil está pensando o que que é fácil me diga por favor qual é o céu que este homem vai se ele não se arrepender dos seus pecados confessar a Jesus e se arrepender dos seus pecados para onde é que este homem vai vai para os céus dos santos é vai para os céus dos santos é esses homens da igreja que toma conta de rebanho que são prostitutos eles vão para o céu é se bem que tem um pastor aí pastor nacional o mundo todo conhece ele mas eu não vou falar o nome dele não porque ele é muito ignorante viu ele é um cidadão muito ignorante se ele ouvisse um sinal desse um vídeo meu desse aqui ele ia me exculambar tanto me chamar de idiota de imbecil que eu não sei de nada e realmente eu não sei não isso aí é verdade eu só sei dizer que Jesus salva que Jesus cura que Jesus liberta e prepara o homem para o céu é o que eu sei dizer né se ele disser que eu não sei de nada aí está tudo bem mas ele disse que você não fale mal de um homem não mesmo que ele estarei em pecado meu Deus meu Deus eu mesmo eu digo este cidadão jamais será meu pastor jamais e a igreja dele é cheia jamais ele será meu pastor jamais apesar de que eu digo sempre aqui o meu pastor é Jesus o meu pastor é Jesus meu pastor é Jesus olha irmãos deixa eu falar uma coisa para vocês crentes crentes se preparem se preparem porque nós estamos num momento de arrebatamento da igreja crente você que tem mágoa do seu irmão tem ódio do seu irmão você que tem intrigados você que fala mal dos outros você que não dá uma esmola crente volta para Jesus tu vai para a igreja todos os dias mas tu não és cristão tu não és cristão é impossível um cristão entrar nos céus com mágoa e ódio no coração é impossível os dias estão contados o relógio já chega no ponteiro do arrebatamento da igreja o senhor virá buscar o seu povo o senhor virá buscar o seu povo santo aleluia o senhor virá nos céus a esperar os seus santos serem arrebatados das covas e transformados todos aqueles que estão mortos mas que são de Jesus se levantarão das covas do jazigo e aleluia ele será transformado e será aleluia em um novo corpo em um novo corpo vai encontrar o senhor dos ares meu Deus será maravilhoso será maravilhoso será maravilhoso será maravilhoso você ver aqueles crentes saindo das catacumbas em um novo corpo a encontrar o senhor Jesus depois nós os que ficarmos vivos num piscar de olhos seremos também transformados e arrebatados a encontrar o senhor que dia glorioso que dia glorioso que dia de grande perturbação para a terra as rádios as televisões a internet irá anunciar o sumiço de um povo e vão mais dizer assim eram exatamente aquele povo que falava de Jesus sumiram não não há um só na terra só ficaram os crentes mas os cristãos verdadeiros não há um só um só aqui na terra aí os grandes filósofos da terra vai dizer que foi um arrebatamento do como é que chama o nome aquele negócio L L L L L sei lá é como é o nome esse povo que possivelmente pode existir em outros em outros planetas né L é nígena né possivelmente eles vão dizer logo isso aleluia foi não foi o Senhor foi o Senhor Jesus Cristo que arrebatou a igreja aqueles que não andaram segundo a carne aqueles que não andaram segundo a carne mas segundo o Espírito aqueles que não deram ouvido a carne mas sim ouvido ao Espírito de Deus esse povo irá sumir e está próximo Senhor meu Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Criador dos céus e da terra Senhor dono do universo dono das galáxias das estrelas do sol da lua Senhor que tenha a terra em suas mãos Senhor tu que antes de tudo existindo já eras Senhor cuida do meu povo cuida do meu povo do meu canal Senhor do meu povo do meu canal pessoal aqueles que são inscritos aqui cuida deles Senhor abre porta de emprego não deixa faltar o dinheiro para o seu remédio aqueles que estão com câncer Senhor arranca aqueles que estão com dores arranca aqueles que precisam de joelhos novos coloca outro joelho meu Deus meu Deus meu Deus o Senhor é maravilhoso o Senhor é maravilhoso aquele cidadão que não é inscrito no meu canal mas ele me clamou para que eu orasse por ele pela família dele ontem visite ele visite ele visite ele visite a sua família o gênio da minha amiga Ana visite ele o Marquinhos tenha misericórdia dele Senhor mostra a ele que tu tem poder para curar meu Deus eu te peço em teu nome abençoe e continue abençoando a todos meus inscritos no canal em nome de Jesus em nome de Jesus amém